Uma mensagem para quem ainda não conhece a nossa loja? Quem não conhece? Para já acho mal não conhecer. Porque nós, eu acho que se fala tanto, pelo menos a loja do Chiado é tão visível que acho, não sei como é que não conhecem. Mas há vários motivos. O facto de terem os óculos na hora, as lentes prontas na hora, consulta na hora, tudo grátis, ainda por cima, que eu acho que isso é uma vantagem incrível. Já era antes desta pandemia, mas eu acho que com a pandemia as coisas agravaram um bocadinho. E então, a nível económico, para todas as famílias. E vocês continuarem a manter as consultas gratuitas, acho super importante. Isabela, muito obrigado. Obrigada a eu pela simpatia e pelo carinho, mais uma vez.